Silvanei, o rei da seresta E aí galera apaixonada! Não de braço e produções VazioCDS.com E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu E aí mamãe? Esse valor Você está de 10 metros do seu destino Tem cerveja aí? E eu tô pronto para responder tudo que questionar Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar Agora a história é dois O exo falou O exo chegou ao seu destino E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo Que a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na boca Chama na boca, vai Atire Tem cerveja aí Por assim de produzões Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto adorou Tudo que a gente viveu O exo falou E eu tô pronto para responder Tudo que questionar Se eu enjoei, perdeu a graça Se deixei de chamar A galera que tá comendo O exo falou Quando chegou ao seu destino Para então abusar E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca Agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração É doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro, no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração Mas o meu coração tá sofrido Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer E agora é rapariga de morrer E agora vou dar um castigo Pra ficar comigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Rapariga de morrer E agora é rapariga de morrer E agora vou dar um castigo E agora vou dar um castigo Para ficar com a minha filha E agora vou dar um castigo A minha filha E agora vou dar um castigo Ela é rapariga de morrer E mais fazer o que se no dinheiro ou no cartão Eu compro a mortela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí E tá gelado Vamos comer, vamos, vai Pare, então cancela Show, mano Silvarley, o rei da seresta Tenho a casa pra lembrar E nem o anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Tem cerveja aí Quantas vezes você valei Pra que você me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Desta triste solidão Diga, mano Meu grande amor Fala comigo, hein Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Desta triste solidão VazioCDs.com Bracete Produções Quantas vezes eu falei Pra que você me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Desta triste solidão Dessa triste solidão A tia covarde Chama Silvarley, o rei da seresta A tia covarde Tem cerveja aí? Pode beber, vai Brasile Produções Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado A como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Comigo vai! Uh, isso é amor É amor 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 Uh, isso é amor É amor Amor E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só você e eu Não ser só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Só você e eu Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Uh, isso é amor Isso é amor É amor Amor Uh, isso é amor É amor É amor Amor Valeu meu parceiro Silfarley Tamo junto É nóis Tamo junto É parceiro Paulo E o da voz Chama na boca Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola Silfarley O rei da seresta Vazilcds.com Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor Que me deu Um beijo mulher Divana Divana Uma arte o danado Essa galera é o quê? H-M- Erra é humano Foi eu que errei O perdão foi feito Pra quem sabe dar E eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Comigo, vai Divana Mate o danado Essa galera é o quê? É o caminho Amor Amor Que foi rever você Meu amor 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 O amor Que foi rever você Divana Mate o danado H-M- Silvarley O rei da seresta Bracete Produções Empurrei da seresta Que é sucesso Chama na volta A de Joaquim Nabuco Vamos embora Por telefone É fácil de dizer adeus Por telefone Não pode olhar Nos olhos meus Por telefone Você tem coragem De me dizer Tudo isso é bobagem E ainda pedir Pra esquecer Que você já foi minha Por telefone Você não sente A minha dor E me desmonta No jeito De dizer Alô Por telefone Fica fácil Ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus Por telefone É covardia Comigo, vai Desculpe Desculpe Mas eu desligar Desse jeito Não vou aceitar Porque não foi Por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas eu desligar Se você quer mesmo Terminar Desliga Desliga Esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Chama na bola Por telefone Por telefone Mas eu desligar Mas eu desligar Se você quer mesmo Terminar Desliga Esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga Esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Atira Atira Covarde Bracete Produções Empurre da seresta Temos juntos Vazilcds.com Hoje eu saio de casa Cruzando meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando Uma mesa de plástico E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar O seu amor Como é que é? Ô rosa Diz Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas E vamos embora É o rei da seresta Chama na bola Vai Bracete Produções Que que é isso mamãe Hoje eu saio de casa Cruzando meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar Se hoje eu ganhar O seu amor Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas Faz as malas E vamos embora Se o Farley Vem ser Veja aí E tá gelada Se o Farley O rei da seresta Depois de os dedos tacar Depois que a voz alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revelada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra levar balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo E abraçar o mundo E abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh 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 Que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde, eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ler pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem cerveja aí Chama na bota, vai Alô, oh, 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 oh Alô, junta a mídia Estou o rei da seresta Chama na bota, vai Brasile Produções Silvar Leite O rei da seresta Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Puxa Big Joe Chama da bola Que que é isso É o rei da seresta, menino Chama da bola, vai Tem cerveja aí? Bracete Produções Alô Big Joe Se bora Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor É o nome que eu É o nome que eu chamo Bem que eu te amo Eu só sei dizer Te amo É o nome que eu sou Vem que eu te Ainda "'Tenho' COMEci Vem que eu te amo Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo, te amo Como eu te amo Tem cerveja aí? Itajelada Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Pra galera dos paredões Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena E dá tudo de mim que vale a pena Só saudades e lembranças eu queria Só saudades e lembranças eu queria E dá tudo de mim que vale a pena O amor da gente